Música Beleza galera do programa Rec, junto com o Gabriel aqui fazendo as imagens do BC Estúdio, estou com a Banda Chaves, é isso aí Thayos? É isso mesmo Clóvis, Banda Chaves fazendo uma regueira aí pra galera de Tubarão e região que curte o som. Apresenta aí a rapaziada que compõe a banda contigo. Eu sou Thayos, vocalista, João Paulo Melo é o baixista da banda, Filipinho, guitarra base, Ramon de Matias é o percussionista, Davi Luz, guitarra solo e Rafael Martins é o baterista da banda. A Banda Chaves, ela é uma regueira, mas ela tem um estilo próprio de regue, qual é esse estilo? É, a gente tá mais pra uma vertente roots né Mucirana, a gente busca fazer um som alternativo, é um regue realmente diferente, não fica muito naquela linha pop mais do Armandinho, do Chima roots, é um regue mais voltado pra uma raiz mesmo, a gente busca mais uma inspiração no próprio Bob Marley, ponto de equilíbrio, mato seco, é a regueira roots aí rolando na área. E quanto tempo que a banda já tá na estrada, os integrantes aqui, como é que é a história de cada um? Bom, olha, essa formação atual aqui a gente vai completar dois anos agora, mas a Banda Chaves na verdade começou com uma brincadeira entre amigos lá na Praia do Camacho, que você conhece bem lá, já teve lá curtindo o som da banda também com a galera. E tocando em barzinho com os amigos, fazendo uma regueira, de repente em 2006 surgiu essa ideia de montar uma banda e faz seis anos que a banda tá montada, tá trabalhando aí, gravando músicas agora aqui no BC Estúdio com o Fabrício Pokémon, tá dando uma mão aí pra banda também, sabe que não é fácil essa vida de gravação aí, tem um custo, tem todo esse trâmite né, e a gente busca aí com parcerias e claro também com a vontade de todos os componentes aqui, a gente tá tentando gravar aí e fazendo um trabalho bacana. Já tem algum disco, algum CD, alguma coisa gravada em estúdio? Não temos nada gravado ainda, a gente tem três músicas já que a gente já gravou aqui com o Fabrício, que a gente tá divulgando, você pode encontrar aí no myspace.com barraschaves, as chaves é com X e tudo junto, myspace.com barraschaves, tem lá Recado pro Brasil, Maria Joana e Quero Jogar, e a gente tá gravando de três em três, sabe como é que é? É verdade que tem 680 músicas? Tá por aí, quase isso aí, quase isso aí, não, a gente tem quase 60 músicas já, quase 60, composições próprias, a banda tá aí numa pegada legal, a gente quer ver se a gente consegue lançar um CD agora até o final do ano, pra já no ano que vem a gente já lançar outro trabalho, e se Deus quiser a gente conquistar aí um público aí pra que a gente tenha mercado, pra que a gente possa tocar, não só aqui na região, possa sair pra fora também. Vamos dar uma curtidinha então no Recado pro Brasil? Recado pro Brasil, vamos lá então. Vamos ver aí em casa. Eu quero deixar o Recado pro Brasil, hoje, antes que tudo vai, se caminhando para o mar, revolução civil, Eu quero deixar o Recado pro Brasil, hoje, antes que tudo vai, se caminhando para o mar, revolução civil, Vamos ver hoje em casa. Onde está a curtir? Onde está a curtir? Onde está a curtir? É pra esconder nossa vergonha, senão nos deixam nem ao menos fazer fumaça pra nos esconder. Atrás da nuvem de fumaça Pra nos escolher Legal essa música, Recado pro Brasil. Como é que surgiu o nome dela? Bom, na verdade, Recado pro Brasil é mais um sentimento de revolta, né, Clóvis, que a gente tem com toda essa situação que a gente vive hoje, a situação social, a condição social do brasileiro em geral, essa politicagem, a forma com que está sendo executada a política no nosso país. São várias coisas que entristecem bastante a gente e a banda tem esse pensamento proativo, buscando sempre soluções pra que o nosso sistema possa se estabelecer da melhor forma possível. E Recado pro Brasil vem bem de encontro com essa nossa revolta e com tudo que vem acontecendo, Essa criminalidade que está correndo solta, a falta de preparo das nossas autoridades, de alguns ambientes da polícia, de alguns níveis estadual, federal e até municipal, de segurança, de saúde, de moradia. A gente vê aí uma falta de condição do brasileiro incrível e isso é uma revolta. É um recado pro Brasil, antes que tudo vá, se acabar numa revolução civil. Você quer falar um palavrão aí? Olha só, como é que surgiu o nome As Chaves? Bom, o nome As Chaves surgiu a partir da simbologia que a chave traz, né? A chave, ela representa um segredo que abre as portas, que abre os caminhos. E a gente busca exatamente isso, é abrir os caminhos das pessoas, é destrancar todas as algemas, libertar todos os cadeados, todas as trancas, todas as amarras. A gente busca realmente libertar, liberdade, a gente busca liberdade. A gente busca abrir todos os caminhos e a chave é basicamente o segredo pra isso, né? Tem o The Door, que são as portas, nós somos as chaves. A gente abre e fecha as portas, né? E me diz uma coisa, vocês fazem alguns trabalhos, se envolvem em alguns projetos ambientais? A gente também tá envolvido aí com alguns projetos sociais, através da FICA, que é a Frente Integrada de Cultura Alternativa, que é um grupo que a gente formou através da Banda As Chaves, com mais alguns amigos. Quero mandar um abraço aí pro Divago Siqueira também, que tá curtindo a gente lá em casa. Toda rapaziada aí, curtindo as chavetes, também a mulherada aí, sempre acompanha a gente nos shows e desenvolve esse trabalho social também, esse trabalho ecológico, cultural, que a gente desenvolve, a gente faz, é palestra nas escolas, faz blitz de conscientização, a gente faz shows culturais nas praças. Em abril, nós fizemos o FICA na Praça, alusivo ao Dia Nacional do Jovem, tivemos ali um encontro de bandas, exposição de artes, fizemos... A gente faz aí alguns trabalhos bacanas aí, sempre voltado pro social, sempre voltado pro desenvolvimento social. Beleza, qual é o telefone de contato da banda? Pra contatar as chaves é 48, código de área 9936 5810, é o meu número, 9936 5810. É isso aí, galera do Rec, sempre com as imagens do Gabriel, e essa é a Banda As Chaves.